Casal é suspeito de aplicar o golpe do cartão clonado. Enquanto levava aquela vida de luxo, ostentava com o carrão importado e até celular banhado a ouro. O prejuízo das vítimas passa de 100 mil reais. Mas os dois acabaram presos depois de uma investigação policial. Aperta o play. Garrafas de champanhe caras, garrafas douradas, carro de luxo, dinheiro e um telefone banhado a ouro, avaliado em 28 mil reais. Foram apreendidos pelo giro da polícia militar no apartamento de um casal suspeito de estelionato. Tudo começou quando uma vítima de Brasília viu que alguém tinha feito compras com o cartão dela de forma ilegal. Ela reclamou no banco, teve o dinheiro ressarcido. Mas a loja ficou com prejuízo. Foi aí que a polícia entrou na história. Compras realizadas pela internet, todas comprovadamente de forma fraudulenta. E agora a gente vai apresentar tudo à autoridade policial e colocá-los à disposição do Poder Judiciário. O homem foi preso no apartamento dele, aqui no Setor Bueno, no momento em que recebia um relógio de ouro que ele tinha comprado de maneira ilícita pela internet. A mulher foi presa depois que saiu do primeiro dia de trabalho. Ela disse que não tinha nenhuma participação nos golpes e que ela, sim, sabia que ele trabalhava vendendo passagens e que ganhava os presentes dele. Porém, segundo ela, não sabia que ele era um criminoso. Ele informou para os policiais em entrevista que cada cartão de crédito ele pagaria por 70 reais, né? O valor de 70 reais por cada informação de cartão de crédito. E utilizava esses cartões de crédito para fazer essas compras indevidas. O homem preso tem 47 anos, é natural de Salvador, Bahia e já tinha três passagens por estelionato. Leonato.